O Ministério Público ofereceu denúncia contra cinco pessoas, entre elas o ex-delegado de polícia Marcelo Sacuma e o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas, Oswaldo Alves dos Santos. As investigações começaram há dois anos e apontavam a atuação de agentes públicos em exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. O ex-delegado foi preso no último dia 16 e está detido no Complexo Médico Legal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a justiça, os denunciados comandavam uma organização criminosa na cidade. Uma servidora municipal, cedida à delegacia de Arapongas, fazia a ponte entre o ex-delegado e o chefe do esquema, o ex-presidente da Câmara de Vereadores. Com o oferecimento dessa denúncia, os crimes imputados ao ex-delegado e os demais denunciados são os de organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, violação de sigilo funcional, obstrução da justiça e também lavagem de ativos. Segundo a promotoria, o ex-delegado escondia provas que pudesse incriminar Oswaldo dos Santos. Em 2019, o ex-vereador foi preso e num dos cofres da casa foram apreendidos cerca de R$ 500 mil em dinheiro vivo. As investigações seguem e ainda podem identificar novos participantes de esquemas maiores que os descobertos até agora. Os cinco denunciados nesta terça-feira vão responder por vários crimes. Podendo obviamente aparecer ou serem identificados novos crimes e também novos autores ou novos envolvidos.